E aí é bom lembrar toda a linha de argumentação. Ele está condenado, estava em prisão comum, depois foi para a prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde e idade. Na prisão domiciliar lhe foram colocadas medidas restritivas, dentre elas que, obviamente, como para todos nós, não pode cometer crime contra a honra de ninguém, pelo uso da rede social. E aí ele comete crimes contra a honra, ataca a vilta à ministra Carmen Lúcia, de maneira absolutamente sexista, machista, misógena. Aqui a minha solidariedade às mulheres, às juízas, e aqui à ministra Carmen Lúcia. Em razão da quebra das medidas cautelares que lhe eram impostas, e aqui me permita falar um pouco de direito, medidas cautelares fazem parte da sanção penal, exatamente para que o réu não tenha que ir à prisão, lhe são impostas medidas cautelares. Medidas que, portanto, ele tem que cumprir para estar fora da prisão. E ele descumpriu essas medidas. Porque a narrativa bolsonarista é uma narrativa que ele foi preso por crime contra a honra. Ele desrespeitou as medidas cautelares que lhe permitiam estar em casa. Ele desrespeitou as medidas cautelares que lhe permitiam estar em prisão domiciliar. Entre essas medidas cautelares, é bom ressaltar, deputado Acris, deputado Heitor, estava a suspensão do direito de posse de armas. Veja, uma pessoa condenada não pode ter arma. É natural. Uma pessoa condenada criminalmente não pode ter armas. E esta pessoa que está condenada, que não poderia ter armas, ontem, em depoimento da Polícia Federal, disse que tinha 20 a 25 armas. Inclusive, não foi preciso. Portanto, ele desrespeitou a medida cautelar de não usar as redes sociais, cometeu crimes gravíssimos contra uma autoridade da República, uma mulher, uma ministra da Suprema Corte. possuía um arsenal em sua casa com farta munição, as fotos dão conta disso, com muitas armas, e atentou contra a vida de quatro servidores de segurança pública, um delegado, uma autoridade, um delegado da Polícia Federal, três agentes da Polícia Federal, em cumprimento absolutamente, inclusive, humanizado. Obrigado.